A poluição do meio ambiente por produtos químicos é extremamente preocupante no mundo inteiro. A indústria química é muito desenvolvida. Nós não conseguimos hoje sobreviver sem usar os produtos químicos. Sejam eles agrotóxicos, sejam eles produtos para indústria, sejam eles produtos para automóveis, para uso de casa, para limpeza, enfim. Um sem número de produtos químicos que nós usamos no nosso dia a dia. Agora, tem um produto químico que é muito, muito especial e que pouca gente se atenta para ele. São os remédios, são os medicamentos, é a indústria farmacêutica. Medicamentos que nós, seres humanos, ou mesmo os animais, consomem na clínica médica dos seres humanos ou na clínica médica veterinária. A quantidade de medicamentos consumidos, para vocês terem uma ideia, o Brasil atualmente deve consumir em torno de 3,5 bilhões de embalagens de medicamentos por ano. Olha, olha a quantidade de coisas que se compra, muitas vezes se toma, sobra, e aí também temos o problema do descarte dos medicamentos. Então, a poluição por medicamentos, ela pode se dar por duas vias. Primeiro, a excreção do medicamento que a gente ingere e que sai ou na urina ou nas fezes, às vezes mesmo na transpiração, não é? Essa excreção de medicamentos que o corpo não utilizou, ela é jogada no esgoto. E muitas vezes, no Brasil, metade do Brasil não trata os esgotos. Então, esse resto de medicamento ingerido pelas pessoas vai diretamente poluir os rios, que obviamente vão poluir o solo e também o mar. E nas cidades que tem tratamento de esgoto, a retirada dos medicamentos do saneamento é muito cara. Então, tem cidades que tratam a água, mas não usam a metodologia, não usam a técnica para tirar o medicamento porque encarece muito o tratamento da água. Então, você bebe a água tratada na sua casa e está bebendo o resto de medicamento que foi depositado nos esgotos da cidade. Esse é um tipo de poluição. As excreções dos próprios seres humanos que tomam os medicamentos. No Brasil, a automedicação é uma coisa absurda. As pessoas tomam muito remédio, muitas vezes sem necessidade. E essa quantidade enorme de medicamentos que você toma, parte fica no teu organismo e parte, como eu disse, é excretada do corpo e vai para o esgoto afora. A outra maneira de poluição de medicamentos é o descarte do resto de medicamentos que não foram utilizados. A gente luta muito no Brasil para que a indústria farmacêutica recolha os medicamentos usados, vencidos e dê um destino ecologicamente correto. Isso nós não conseguimos ainda. A resistência da indústria em tratar aquilo que eles puseram para vender, o resto que sobrou, dá um destino correto. A resistência é enorme. Mas já existem várias experiências que estão acontecendo de redes de farmácia ou alguns laboratórios que estão se organizando, supermercados, mesmo unidades básicas de saúde, que estão se organizando para recolher o remédio, o resto, o que sobrou dos remédios usados. Então você, se tiver medicação que sobrou na sua casa, não despeje nem no vaso sanitário, nem no quintal, nem no lixo comum para ir para o aterro. Não faça isso. Junte o resto de medicamento, assim como você deve fazer com os eletroeletrônicos e as pilhas e baterias. Junte e procure um local que aceite esse descarte, dá um pouco de trabalho, mas eu digo para você, você estará protegendo a sua vida, a sua saúde, a vida dos seus semelhantes, dos seus familiares. Medicamento jogado na natureza, no meio ambiente, torna-se veneno. Essa é a realidade. Abertura 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 Abertura